Como ajudar as pessoas que você ama? Com a técnica do Ho'oponopono. Namastê, eu sou Amanda Dreyer, esse aqui é o Namastê das oito, de segunda a quinta às oito da noite aqui no YouTube. Cada semana a gente tem um tema, o tema escolhido para essa nossa semana foi Ho'oponopono. Então a gente começou com Ho'oponopono para você fazer a carta dos desejos da sua alma, depois para curar os relacionamentos, depois para destravar a prosperidade e agora para ajudar as pessoas que você ama, para a gente encerrar toda essa energia dessa semana. Incrível, né? Então antes de explicar para você como que você vai aplicar o Ho'oponopono para ajudar as pessoas que você ama, a gente precisa alinhar algumas coisas. A gente já alinhou bastante coisa nos vídeos anteriores, então se você perdeu algum vídeo dessa semana, eu recomendo que você vá lá, aproveita agora esses diazinhas de folga que você vai ter até na segunda-feira e assista que eles vão estar disponíveis aqui numa playlist no canal. Então o Ho'oponopono, ele é um sistema de cura, é um sistema que trabalha com a cura do ser humano em que a gente, em que cada um de nós assume 100% da responsabilidade. Então ele trabalha em a gente assumir a responsabilidade pelas memórias de dor, por esses bloqueios invisíveis, por esses programas que estão rodando no nosso inconsciente, e que estão fazendo com que a gente faça escolhas que não estejam alinhadas com a nossa verdadeira essência, que estejam alinhadas com o nosso átomo, com a nossa alma, que façam com que a gente tenha sentimentos e pensamentos de julgamento, de medo, de mágoa, de culpa. Então tudo isso que está lá, toda essa programação inconsciente, criada por essas memórias de dor e sofrimento, ela é responsabilidade de cada um de nós, é uma responsabilidade de nós, de cada um, purificar essas memórias. E o Ho'oponopono é justamente uma incrível ferramenta nesse processo de purificação, de limpeza do seu inconsciente, de limpeza de todas essas memórias de dor e sofrimento. E isso é muito importante a gente entender. Outro ponto muito importante de estar muito alinhado é que dentro desse processo de transformação e de cura, tudo vai acontecer dentro de você. Nada a gente vai fazer do lado de fora, e sim tudo do lado de dentro. E como que você vai aplicar o Ho'oponopono para ajudar outras pessoas? Hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer junto com você, eu trouxe aqui para a gente fazer junto a prece de purificação. Então, o que é mais conhecido no Ho'oponopono são as quatro frases. Sinto muito, me perdoe, eu te amo e sou grato. Essas são as quatro frases mais famosas. Mas o Ho'oponopono tem várias outras técnicas de limpeza e purificação. E uma dessas é a prece da purificação que a Morna Simeona deixou para a gente e que eu vou trazer aqui no vídeo de hoje. Então, se as nossas galinhas permitirem, né? Estão muito felizes aqui no nosso sítio. Então, essa prece de purificação é uma prece que eu, Amanda, gosto de aplicar sempre que eu quero intencionar uma vibração, uma energia positiva para alguém que eu sinto que está precisando de ajuda. Seja um familiar, seja um amigo, até mesmo pode ser alguém que você não conheça. Então, primeira coisa, eu quero começar aqui falando, trazendo um conhecimento do livro Um Curso em Milagres. O livro Um Curso em Milagres é um livro muito, muito profundo. E o Curso em Milagres, ele faz um alerta para a gente. Ele fala assim, se preocupar não é amar. Então, se preocupar não é amar. Quando a gente fala Estou preocupado com o meu filho? Estou preocupado com o meu marido? Estou preocupado com a minha mãe? Isso não representa o amor. O amor é isento de preocupação. O que é preocupação? Preocupação é um sentimento de interferência. Se você não sabe o que é um sentimento de interferência, você precisa assistir o segundo vídeo, o vídeo do Roponopono para curar os relacionamentos em que eu expliquei os cordões relacionais. Então, sempre que você se preocupa com uma pessoa, você não está ajudando essa pessoa no processo de cura dela, no processo de transformação, no processo de melhoria dela. E muitas vezes a gente acha que ficar preocupado é um gesto de amor, quando não. Sempre que você, por exemplo, se preocupar, seu filho vai fazer uma viagem e você fica preocupado com isso. Você ficando preocupado com isso, através dos cordões relacionais que existem entre você e seu filho, vai fluir essa energia de tensão, de preocupação, de medo que possa acontecer alguma coisa errada. Ele vai receber essa energia e talvez até mesmo possa acontecer algo errado. Por quê? Porque você compartilhou com ele, você compartilhou com ele uma memória de preocupação, de medo. Então, sempre que existe preocupação, não vai ter espaço para o amor. E por isso que a gente precisa fazer o quê? limpar o nosso inconsciente, limpar essas memórias de dor e de dor que a gente está compartilhando com as outras pessoas. Então, se preocupar não é amar. Ficou certo? Faz sentido para você? Faz sentido? Então, deixa o like para eu entender que faz sentido, que se preocupar não é amar. Amar é um sentimento muito mais elevado do que uma preocupação. Preocupação é da mente. Amor é da alma. Se você se preocupa, você está aprisionado na sua mente limitada. Se você ama, você está conectado com a sua essência, com o divino que existe em você. E é esse sentimento que a gente quer ativar. A gente só vai conseguir ajudar verdadeiramente uma pessoa que a gente ama a partir do momento que a gente está em alinhamento com a nossa essência, com o divino que existe dentro de cada um de nós e que a gente está no sentimento, na vibração do amor. O Ho'oponopono, ele fala nenhuma cura acontece fora do amor. Na verdade, todo o processo do Ho'oponopono é você voltar para a luz e para o amor. É você voltar para a sua luz e para o amor que você já é. Então, se existir preocupação, não vai ter espaço para a luz e para o amor. Outro ponto que eu acho que é bem importante é a gente entender que sentir pena também não é um ato de amor. Se você sente pena de uma pessoa, nossa, eu tenho pena daquela pessoa. Isso não demonstra o sentimento de amor. Pena, piedade, não é compaixão. Nós precisamos sair cada vez mais da escala negativa dos pensamentos e sentimentos e nos elevarmos, buscar os sentimentos de vibrações positivas. Pena está lá embaixo. Pena está lá embaixo na escala da vibração. Enquanto o amor incondicional, o amor altruísta, a compaixão está lá em cima. Então, se você olha para uma pessoa e você sente pena dela, uma pessoa que já faz parte da sua vida, que você estabeleceu um relacionamento e que flui energia através do cordão relacional, como expliquei no vídeo dos relacionamentos aqui nessa semana. Então, flui um sentimento de pena que é negativo. E ao invés de você ajudar essa pessoa a se elevar, você está ajudando essa pessoa a ficar aprisionada naquela dor, naquele problema que ela está. Porque ela está recebendo de você uma memória compartilhada de pena e aí ela vai ficar ainda mais. Ela não está recebendo uma vibração positiva. Então, sentir pena, ao sentir pena, ao sentir pena, você está mandando uma... Quando você fala, coitado do fulano, você está tendo um sentimento de interferência de forma negativa. Então, sim, você está interferindo negativamente naquela pessoa. Você está baixando a vibração dela e baixando a sua vibração. Então, sempre se elevar para o amor. Sempre se elevar para o amor. Só que, muitas vezes, ninguém explica isso para a gente. E por muitas vezes, eu, Amanda, caí nessa armadilha. Eu sentia pena, às vezes, de um animalzinho, coitadinho. E ao sentir pena, eu estava alimentando aquele campo de dor. Ele estava sofrendo ali. E quando você sente pena, esse campo de dor que ele está vivendo ali, aquela pessoa, é alimentado pelo seu sentimento de pena. Então, quando você perceber que está sentindo pena, é hora de você aplicar a Ho'oponopono. Pode fazer essa prece de purificação que eu trouxe para compartilhar aqui no vídeo de hoje. Certo? Faz sentido, gente, esse conhecimento, porque aqui a gente está em busca de um conhecimento muito profundo. Eu decidi fazer essa doação do Namastê aqui para vocês para a gente expandir cada vez mais a nossa consciência. Porque não adianta apenas fazer uma técnica solta e aleatória. Precisa estar num processo de autotransformação em que envolva uma expansão da consciência em que você, nossa, mude a sua perspectiva. Mude a sua perspectiva de enxergar a realidade, de enxergar as coisas que estão acontecendo no mundo aí fora. E é por isso que semana que vem, na segunda-feira, o Namastê das oito continua. E qual será o tema da nossa semana que vem? Ah, meu Deus do céu! Então, vamos lá. Eu vou compartilhar essa prece da purificação com você. Então, essa forma do Ho'oponopono que nós conhecemos hoje, ela foi trazida pela Morna Simeona. foi amplamente divulgada pelo Dr. Ihaleuaka Henlen. Eu tenho um pouquinho de dificuldade com o inglês, tá? E aí, ele ficou muito conhecido com o livro do Limite Zero, do Joe Vitale, né? Quando o Joe Vitale escreveu o Limite Zero, contando a história do Dr. Ihaleuaka Henlen, que o Ho'oponopono, nossa, ganhou uma proporção, né? Ganhou, assim, o mundo. E que bom, é um livro ótimo. Fica em indicação, se você ainda não leu o Limite Zero. É um ótimo livro pra você que quer aprofundar no estudo do Ho'oponopono. Tem outras técnicas, mas o Ho'oponopono faz parte da minha vida, né? Do dia a dia. Pela simplicidade e pela pureza de conexão. Lembrando que uma técnica não exclui a outra. Não existe uma melhor que a outra. A gente já falou sobre isso. Então, como que... Quando a gente vai fazer o Ho'oponopono pra ajudar uma outra pessoa, o que é importante a gente saber? Que a gente nunca vai trabalhar no outro. Porque o Ho'oponopono sempre trabalha dentro. Não é lá fora, é dentro. Então, mesmo que você vai querer ajudar uma outra pessoa, você não vai estar trabalhando na energia do outro. Você vai estar trabalhando em você. Como assim? Deixa eu contar um pouquinho. Vou resumir aqui pra você a história do Dr. Henlen, que curou uma ala inteira de um hospital psiquiátrico utilizando o Ho'oponopono. Essa história ficou muito famosa. Talvez você já conheça. Mas o Dr. Henlen, ele era médico nesse hospital psiquiátrico e ele foi realocado pra uma ala do hospital que era, assim, extremamente perigosa. Que tinham pacientes internados ali há anos e eram extremamente perigosos. Que atacavam os enfermeiros. Ninguém queria trabalhar naquela ala. Porque era, assim, de alto risco de vida mesmo você trabalhar ali. Porque eram, realmente, pacientes que tinham muitos problemas, problemas muito graves psiquiátricos. E o Dr. Henlen, quando ele foi alocado ali pra essa ala, ele começou a fazer Ho'oponopono. Ele pegava a ficha do paciente e ele fazia Ho'oponopono pra ficha do paciente. Ele nunca fez uma sessão de atendimento psiquiátrico ou de psicanálise ou de alguma coisa assim que existisse uma conversa entre ele e o paciente. Nunca. Mas ele começou a aplicar Ho'oponopono. Ele pegava a ficha do paciente e ficava repetindo Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Sinto muito, me perdoe, te amo, sou grato. Purificando as memórias de dor e sofrimento que ele estava compartilhando com aquela pessoa. Olha que incrível isso. Isso pouca gente explica na história do Dr. Henlen. Então ele não estava fazendo Ho'oponopono pra aquele paciente. Quando ele aplicava o Ho'oponopono ele estava trabalhando dentro dele e limpando a memória de dor que ele estava compartilhando naquele momento com aquele paciente. Porque a partir do momento que uma pessoa entra na sua vida e que você estabelece um cordão relacional com essa pessoa que você estabelece um relacionamento a pessoa entrou na sua vida você tem responsabilidade por esse relacionamento. Faz sentido? Você tem responsabilidade. Talvez alguns de vocês precisem voltar aqui e assistir de novo esse vídeo porque é bem profundo. Então a partir do momento que aquela pessoa cruza a sua vida não tem como você fazer de conta que não faz mais parte de você. A partir do momento que uma pessoa um animalzinho cruza a sua vida ela faz parte da sua vida e você começa a trocar energia com ela compartilhar energia através do cordão relacional e você começa e você precisa assumir a sua responsabilidade pelo que você vai compartilhar. Então o que você vai perceber a respeito dessa pessoa ou daquele serzinho, aquele animal de estimação porque sim, essa técnica você pode aplicar para ajudar os animais de estimação também e eu faço e ajuda muito Então você vai perceber aquela pessoa aquele animalzinho a partir da sua interpretação do julgamento seu interno Então a realidade, o tempo todo nós estamos filtrando com base no quê? Com base nessas memórias de dor e sofrimento que estão rodando nessa programação automática do nosso inconsciente Então assumir a responsabilidade pelas memórias de dor que você está compartilhando com ela ao julgar, ao perceber uma dor naquela pessoa Se você percebe uma dor tudo aquilo que você percebe é porque de alguma forma também existe em algum nível dentro de você talvez bem lá no fundo no fundo, no fundo, no fundo exista uma dor assim e lembra, está no inconsciente então a gente não tem como ter consciência de tudo que está no inconsciente senão não estaria no inconsciente, né? Então é bem importante saber que sempre vai estar trabalhando em você Então o Dr. Hanlen, ele fazia Ho'oponopono para limpar a memória de dor que existia nele que ele estava compartilhando com aquela pessoa porque ao limpar nele a memória de dor mesmo que você não saiba qual é essa memória de dor o Ho'oponopono fala que você não precisa saber qual é essa memória de dor você simplesmente aplica e pede para a divindade para o divino limpar isso em você através das quatro frases ou essa prece da purificação que a gente vai fazer agora e aí ele fazia para limpar nele e a partir do momento que ele limpava nele essa energia não era mais se foi limpo nele, purificado nele esse bloco de energia, essa memória já não era mais compartilhada com aquela pessoa então liberava aquela pessoa dessa memória de dor compartilhada e você se melhora e a outra pessoa está livre para melhorar também então esse é o trabalho de cura que o Ho'oponopono propõe para a gente é você trabalhar em você para limpar a memória de dor que você está compartilhando com a outra pessoa isso não é se preocupar isso não é sentir pena isso é você ter o mais puro amor incondicional sentimento de compaixão então compaixão é você perceber, reconhecer a dor no outro e para você reconhecer a dor no outro de alguma forma em algum momento existiu isso em você em algum momento talvez dessa vida ou de outra vida você passou por essa experiência existe alguma sintonia existe alguma memória compartilhada então você reconhecer que o outro está em sofrimento e aí não é se preocupar nem sentir pena sentir amor mandar amor e para você mandar apenas amor amor puro, verdadeiro, incondicional você precisa estar limpo você precisa estar purificado por isso que a melhor forma de você ajudar as outras pessoas primeiro é você trabalhando em você antes de fazer a prece concluindo a história do Dr. Hanlen ele fez isso e ele começou a fazer trabalhar com o roponopono na ficha dos pacientes e eles começaram a melhorar pacientes que que tinham alto risco de suicídio começaram a melhorar nessa ala do hospital muitos enfermeiros faltavam muito porque tinham muitos problemas de saúde os enfermeiros começaram a a ter saúde e não faltar mais no trabalho alguns pacientes que estavam intercerados realmente no seu quarto porque eram de alto risco ganharam a habilitação para sair para as outras aulas do hospital tamanha melhora deles e tudo isso ele fez sem nem enxergar os pacientes apenas ler as fichas e aplicar o roponopono limpando as memórias de dor compartilhada então imagina você fazendo essa prece da purificação ou até mesmo aplicando as quatro frases do roponopono para o seu animalzinho de estimação para o seu filho para o seu marido limpando em você sabendo que se a outra pessoa está sofrendo e você está reconhecendo essa dor e esse sofrimento você se elevar e mandar apenas amor e sempre que você fizer o roponopono é muito importante que ele não seja feito de forma automática e mecânica mas que seja feito do mais profundo do seu coração o doutor Henlen ele fala sobre isso ele não sentava lá e ficava repetindo mecanicamente sinto muito me perdoa te amo rapidinho não ele fazia com coração com presença então quando você for fazer você vai falar sinto muito por que você sente muito? sinto muito por compartilhar essas memórias de dor e sofrimento com você me perdoa me perdoa e você reconhecer a vulnerabilidade do ser humano dessa experiência humana eu te amo é você se conectar com o mais puro e verdadeiro amor sou grato o sentimento de gratidão sabendo que tudo está certo no universo que tudo que acontece tem um propósito o roponopono fala muito disso na nossa vida a dor e o sofrimento como um instrumento de evolução de crescimento então vamos lá deixa eu pegar aqui a prece para a gente fazer junto incrível essa semana a gente foi muito profunda então para encerrar eu quero fazer para encerrar com energia mesmo essa nossa semana fazer essa prece da purificação e aí lembrando que você vai continuar fazendo você vai continuar lendo a sua carta dos desejos a carta dos desejos da sua alma que a gente viu no vídeo 1 você vai fazer a afirmação para a cura dos relacionamentos a afirmação que a gente aprendeu para destravar a prosperidade você vai continuar fazendo tudo isso e aí hoje a gente faz a prece de purificação que você vai fazer sempre que você quiser ajudar uma pessoa que você ama muito ou até mesmo um animalzinho de estimação para mandar essa energia lembrando que além da prece de purificação você pode usar muito 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 as quatro frases sinto muito me perdoe te amo sou grato lembrando de fazer com intenção então vamos lá eu vou pedir para colocar uma musiquinha aqui você vai fechar os seus olhos coloca sua mão no coração faz uma respiração mais profunda e acompanha mentalmente junto comigo espírito super consciente por favor localize em mim a origem dos sentimentos e pensamentos e quaisquer julgamentos que eu tenha tido em relação a minha ancestralidade leve cada um dos níveis camadas áreas e aspectos do meu ser até essa origem analise-os e revolva de forma perfeita com a verdade de Deus atravesse todas as gerações de tempo e eternidade curando cada incidente e seus agregados com base na origem por favor faça isso segundo a vontade de Deus até que eu esteja no presente preenchido de luz e verdade a paz e o amor de Deus o perdão de mim mesmo por minhas percepções incorretas perdão de cada pessoa lugar circunstância acontecimento que contribuíram para isso esses sentimentos e pensamentos derrota sinto muito me perdoa te amo sou grato sinto muito me perdoa te amo sou grato sinto muito me perdoa te amo sou grato Respira fundo, abre seus olhos e usa muito essa prece da purificação, é linda, né? Um presente da Morna Simeona para a gente mesmo. Então, lembra de aplicar o Ho'oponopono com intenção, com comprometimento, se tornando responsável no seu processo de cura e de transformação. E aqui embaixo a gente sempre tem resumos bem lindos para você. E eu vou colocar aqui essa prece da purificação para você. Então, a prece da purificação vai estar aqui embaixo anotada já para você, um presente, para você realmente aplicar ela na sua vida. Para você fazer muitas vezes e intencionar, né? Intencionar para outra pessoa. Você, quando for fazer o Ho'oponopono para ajudar outra pessoa, lembra que você vai estar limpando em você a memória de dor que você compartilha. E assim, libertando a pessoa dessa carga, dessa carga, dessa memória compartilhada de dor e sofrimento. Isso é muito lindo, isso é muito profundo. E muitas vezes a nossa mente ainda é limitada pela mente, pelo espaço aqui. E por tantos conceitos que a gente foi recebendo na nossa educação desde a infância, às vezes a gente ainda tem um pouquinho de dificuldade de compreender com a mente racional e lógica. E sabe o quê? Está tudo bem. Porque o Ho'oponopono, ele não está falando aqui para a sua mente racional e lógica. O Ho'oponopono está falando para o seu coração. Então, não importa se você não conseguiu compreender tudo, mas importa se você sentiu no seu coração a verdade desses ensinamentos. É porque você estava com o seu coração aberto e era o seu momento de despertar. Era o seu momento de se conectar com essa energia. Faz o seguinte, faz uma gentileza para mim. Me conta aqui nos comentários, é bem importante. Me conta nos comentários o que você achou dessa semana, se você conseguiu acompanhar a série completa dessa semana sobre Ho'oponopono. Me conta o que você achou, se você não acompanhou todos, acompanhou esse Agora Dá Tempo. Você vai ter o final de semana aí para assistir os vídeos da semana. E na segunda-feira a gente vem para o Namastê com um novo tema. Qual será? Namastê.